Enfim, a máquina completa, desde o início até agora. As bandeirinhas, os detalhes, os plásticos, as luzes com a roleta, os flippers, os 300 mil, as regras, dá um pause quem quiser ouvir, agora eu vou pôr a ficha aqui. Aí, agora o pai vai jogar. Bom voltar o tempo, hein? É. Vai lá. Vai lá. Como nos velhos tempos. Nos velhos tempos. Olha lá, localiza lá os bumpers. Caiu. Vem pra cá. Vai, focaliza, enxerga. Vai lá, acompanha a bolinha. Dá pra acompanhar. Tá. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Vai, joga uma partida, eu pico a bolinha. Tá. Olha lá. Vai. Vai. Vai, para ela. Aí, troca de flippers. Vai lá. Ae. Tá bom, vai, última bolinha. A última bolinha eu fiz. Deixa que eu pôr. Já comecei bem, hein? Nossa. Quase deu o final, hein? É isso aí. Conseguiu a máquina verdadeira? Vamos dar um geral aí. Finalmente, hein? Só falta a pintura dos detalhes do gabinete aí, que também é original. Enfim, dá um gole. Ao fim, dá um positivo aí. Um joinha. Um gostei e um joinha. Até a próxima, hein? Tchau. Fui. Tchau.